Cansei desse joguinho. Gostei dela. Parece que o Harden Scott levou o seu primeiro fora. É sério que vocês acham que eu não consigo? Não consegue o que, Harden? Como assim? Fazer ela se apaixonar por mim. E depois... Eu só... Desligo. Não passou de um juro. Você confia em mim? Você nunca vai confiar em mim. Confiar em você. Acha que eu devia confiar em você? É claro que eu confio. Então qual é o problema? Por que eu ganhei em mim por confiar em você? Você nunca vai me perdoar, não é? Você vai continuar tocando nesse assunto toda vez. Por que eu não confio em você? Eu acho que eu não sou mais desse jeito. Eu tô com você. Nós não estamos confiando. O que você ama, Tessa? Sem palhaçada. É claro. Eu juro, eu só queria não ter estragado tudo. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Muito obrigado. Eu entendi. Eu entendi. Você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais ou menos. Se você ama a Tessa, e eu acho que você ama, dá uma chance para ela ser feliz nessa vida, porque ela nunca vai ser como você. Do you love me, want me, hate me, boy, I don't understand. No, I don't understand. Guarde prazer e dor. Também sabia. Adeus, Tessa.